Eu acho que ela tá querendo a Thaís, viu? É, ela que tá conversando com a Thaís, ó. Tá, eu vou lá, deixa que eu... Meu Deus. A voz tá lá mudando. Ela não para. Ela mudando a voz automaticamente. Ué, que você não vê de tarde que cola nessa... O quê? Ah, nem falo que senão... A gemeteira da porra, mano. É assim o dia inteiro. É, é o que eu disse. Eu tô culpando, a gente não tem o que achar. Eu tenho até medo de andar com ela. Eu já escutei tanta... Mas nós já achamos o Todd e ela, mano. Quem? Eu já escutei tanta impureza. O Todd é mais doido que ela. Mas ela e o Todd junto é com ela. É porque o Todd é de todas, né? É que a gente, ela só dá corda. Na hora do vão ver, ela corre. Porque o Todd falou hoje pra ela. Vamos ali que eu vou te colocar na chapa, ô Kelly. E aí ela dá pra trás. Caralho, mano. Aí o apá aperta, ela vai pro Todd. O apá não sustenta também, é? Mano, será que se eu testar isso também dá certo? Porque aí ela sossega pro meu lado ou não? Mano, tem que ter... Não sei se você... É, acho que vale a tentativa. Chega pra trás. Vale a tentativa, mano. É agressiva, sim, tá ligado? Certo. Pô, sopa na costela, puxão de cabelo... Não, você é louco, você é louco. Que isso, gente. Pisa no calcanhar dela. Eu tô até ficando com medo de andar com a Kelly, assim. Eu tô até ficando com a impureza. É, minha filha não anda com essa mulher. É, então... Mas você não tá se desvirtuando não, né, Otay? Ai, tem que responder... Tem que responder, Otay? Otay? E aí quer ligar as coisas. Ixi, ela ficou até... Ficou, perdeu até as palavras. Meu Deus, meu Deus. Tô ficando nervoso, mano. Cadê a inocência da minha filha? Eu tô do seu lado. Eu acho que a Thaís ganhou, hein? Será, mano? O silêncio, ele é a verdade, né? Às vezes. Ô, Otay. Fala que você pelo menos não tá escutando a gente, que aí pelo menos a gente fica mais tranquilo. Eu acho que ela tá. Ela tá com vergonha, ela tá com vergonha. Ela tá acanhada, a mãozinha dela, como que ela tá aí, ó. Quer conversar, Otay? Quer falar alguma coisa pra gente? Ou quer que a gente só muda de assunto e finge que você não ficou calado? Opa! Que dia é isso? O champanhe direto da cadeia? Eita, porra! Soltaram a cadeia 5, hein? Com licença. A tornozeleira chegou aí, rapaziada. Tem um leite que tá trazendo chão. Carcerário, os caras trouxeram junto. A gorjeta é tu dar um celular, tá ligado? Gorjetinha é menos 3 meses de prisão, hein? É serviço sanitário, entregado. Que aí? O que aconteceu? O que foi? Eu... Kelly. Meu... De jeito... Vixas. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu posso repetir? Pode. Não, melhor não. Repete, repete. Pode, pode, pode. Vai que eu me animo, vai que eu me animo. Vou imitar, vou imitar, tá? Hum, vai. Ai... Eu vou ficar na cama. Quê? Mas que porra é, Samiro? Não, foi assim por quê? O que é? O que é, Samiro? Eu falei, posso imitar? Você falou, pode. É, eu tentei. Mas já não basta. Ela vem e fica louca, filha, não é isso. Agora é... Ela falou pra menina que você queria pegar a roupa, então. A menina falou assim, ó. Prazer, viu? Eu falei, prazer é só na cama. Misericórdia. Aí ela ficou meio fraca, entendeu? Rapaz do céu. Até queria ficar animado, mas não consigo mais. É foda. O negócio é você escutar. É só escutar mesmo e ficar quieto. Mano. Ô, Kelly, chega aqui, Kelly. Ainda bem que eu tô ficando escuta. Então, tava pensando ali, tava conversando com a galera. Aí, assim, mano, eu tô pronto, tá ligado? Tô cansado de papinho, decidisse-me-disse. Acho que é melhor a gente ir ali pra um canto ali pra eu te botar na chapa, velho. Você dá conta? Bora lá, bora lá. Não, não, calma. Você dá conta? Como assim, Kelly? Vai correr? Não. Eu tô te perguntando se você dá conta. Bora ali, bora ali. Então tá, vamos lá. Vai dar conta mesmo? Não, deixa eu só resolver isso aqui primeiro e depois a gente vai. Então, desretona o pobre do leite, mano. O leite, mano. Você tem leite? Servi leite a um pouco, né? Vocês dois estavam no cantinho ali, mano. Pergunta pro leite porque o nome dele é leite. É, mas já deixa pra lá. Ixi, ela voltou chorando. Ficou triste. Ixi. Graças a Deus, alguém deu um jeito nesse aquele aí. Não aguentava mais. Ele tem tanta baboseira. Você amassou? Você amassou? Meu Deus do céu. Apagou o fogo? É. É porque ele me levou pro canto. Vocês só falaram de leite e eu fico um pouco triste. Ih, caralho. A luz até caiu aqui, meu irmão. Gente, eu até um no-break. Eu acho que eu vou ali fazer corrida, pô. O dia inteiro eu tô escutando isso. Eu vou fazer corrida. Eu sou a pessoa pura. Eu tô o dia inteiro. Você tá nesse todo maluco, mano. Irmão, hoje eu tô só pela confusão, velho. Nossa, eu tô ao ódio. Eu tô com uma roupa na roubada. Você já tá maluco aqui. Então, é que ele não viu o que a gente tava fazendo hoje no caminhão, né? É, é. Você não viu o que a gente tava fazendo no caminhão. O que você tava fazendo? Roubando? Todos os carros. O caminhão cabia quatro atrás e dois na frente. Aí nós saímos roubando de caminhão. Ô, Kim, até você, pô. Não, a gente tá fazendo nada aqui. Você tem ideia o tanto que o negócio tá pegado que estão desvirtuando até a Kim, pô. Eu não. Eu sou intacta. Eu não. Você não, Kim. Até a Kim tá pulando. Eu só fico ouvindo, entendeu? Acho que ele pegou um champanhe, mano. Ô, Cederão. Eita. Você tá bem? Pô, mas o John também, ele conseguiu arrumar alguma coisa pra ele ali. É mérito, né, mano? É veluco, né? Marifei, que batida de tropa. Ô, Leide. Tava atacar a roupa do véio da Havan, pai. Que porra é essa? Vou perguntar o Leide, foi uma coisa. Vem cá, Kelly. O Leide é menino ainda, viu, Kelly? Ô, galera, vocês acham que a Thay pode se desvirtuar pra... Pela... Pela... Kelly ou não? Nossa, tudo calma aí. Boa, boa, rapaziada. Às vezes ela já fica numa gemeteira junto, viu? Suave, meu mano? É isso, gente. Saudade, hein, irmão? Abraço pra papaz aí. Valeu, rapaziada. Valeu, pai. E aí, velho. Opa! Pera aí, rapaziada. A competição da Survival aqui, pai? Só um alô mesmo, só um alô. Ah, valeu, valeu, valeu. Falou, falou. A gente apareceu em um encontro da Thay e a Elisa ali. Mano, tá aparecendo um lobby de relacionamentos aqui, tá ligado? Tem um tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá aparecendo o Rabu Hotel, tá ligado? Rabu Hotel, eu pensei isso também. Agora você é o Rabu Hotel aqui, ó. Me botaram na boqueta ali também, velho. Ixi. É só eu vim olhar. Será que a gente vai organizar um kiki mais feio? E aí, Levi? Alô, como é que tá? Bom demais, hein, você? Graças a Deus, minha filha. Dá ideia, sô. Ah, não sou. Não me alivinou, hein. Ah, quem pega? Você tá namorando? Ah, velho, pelo amor de Deus. Se for confusão, mentira. Se for mulher, depende. Quem que é? Não, eu tô perguntando se você tá namorando ou não. Eu tô daquele naipe, né? Tá ligado, né? Tá sossegado ou você tá na seca? Sossegado, sossegado. Ah, tá. Ô, que tal, ô? Agite essa cidade aí, meu filho. Tá precisando de uma festa. Eu tô precisando de uma boate, sei lá. Ué, minha filha, o pau tá quebrando. Tá parecendo o baile do Serrão aqui onde que eu tô. Você quer que eu te mandar, Alok? Não tem nenhuma festa. Eu quero festa. Eu quero homem. Cadê as mulher? Cadê todo mundo, hein? Tem um focadão aqui. Um focadão. Fica doidão aí. Cadê os trens? Vou te mandar a localização agora, hein. Então, se tem pelo menos um carrinho pra você colar colando. É claro, aí não tô dura, não, né? Eu sou lisa, não, né? Então, tá bom. Se você vir com um tanto de homem, é melhor você pegar essa manha e levar pro estado de futebol, hein? Você quer mulher? Não, não. Minha e dois cachorros. É isso mesmo que nós queremos, meu filho. Ah, papai. Então tá. Olha as mulheres, hein. Olha as mulheres, safadas, meu filho. Meu papai, essa pequinha. Saudade de mim. Tchau, você. Valeu. Mano, bom dia. Eu entendo só 2% do que ela fala. O resto é só risada e puxar o sotaque. A mineira. Eita porra. Por quê? Você não tá sabendo da mineira, não? Tô, não. O que aconteceu? Ela é mais pra frente do que pra trás. Ô, Toddy, mano, o que a gente tá precisando é só de você botar a Kelly no lugar dela, mano. Nada não, mano. A Kelly, todo lugar que ela vai, ela leva alguém pra um canto, fala umas besteiras. A galera que fica começando a ficar até agitada. E eu tô sentindo que a Thay tá acabando, escutando tanto isso que ela já tá começando a achar normal, irmão. Tô precisando de um toque, tá ligado? Pra alguém colocar aquele na chapa e ela voltar a brucinha, mano. Eita caralho. Ela tem que achar alguém mais louco que ela, tá ligado? Ah, e ela achou, viu? Ela achou. Deixa ela rabiar pro meu lado algum dia. Tá, o que você tava querendo falar aí, Toddy? Mano, a ex-durnia tá aí. Vamos lá. Vamos lá aonde, irmão? Ué, tu vai resenhar com ela, pai. Tá. Vou lá. Chega aí. Pega uma taça na mão e oferece pra ela. Não, mas na frente da tropa? Não, ela não vai ver, não. Deixa. Você me respeita, hein, caralho. Eu quero que você enfia. Vou enfiar a mão na sua cara, o cara. Eu quero que você me respeite, ô, cara. Ei, Kelly, tu vai achar o teu, viu? Eita, porra. Eu quero que você enfia. Nossa, que isso, meu irmão? É ela, tá demais. Ela tá demais. Deu, é, virão. Ai, Deus. O cara, o cara, a gente se troca, tu. A rádio, o cara, a gente se troca, tu. Já avistou ela lá? Já avistou? Vamos lá. E aí, ô, filha da barbezinha? E aí, tudo bem? Tudo bem, tu. Ô, seu cabelo, o que aconteceu? Tirou o azul? Ah, tentei fazer um estilo diferente pra chamar a atenção do pessoal. A chamar a atenção? Ela não vai precisar mais de um cara, então. Exato. O que você achou? Ela falou comigo que ela ia me tirar daqui, que tô muito saidinho. Ficou muito bom, parabéns, viu? Tá, não. Ô, valeu. Tentei um ótimo gosto pra cabelo. Vamos ali pro canto. Então, eu tava em casa, né, de bobeira, acordei, a galera falou, chega aí, tá rolando uma festinha e tal, aí, o que acontece? Tava a galera ali, ó, tá vendo a galera ali atrás? Tava tipo um... Aham, a galera ali, tô vendo. É, aí cada um com um casal. Aquela coisa toda, eu fui ficando sem graça, porque sua mãe também tava na mesa. Aí, tipo assim, eu não sei se eu fiz errado, mas eu falei, ah, vou chamar, né, vai que, né, vai que você cola aí, curte, vê que tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. E foi o que aconteceu aí. Aí, você me chamou, assim? É. Ah, tudo bem a gente virar um par, né, pra não ficar de fora, você não acha? É, não, tranquilo pra por mim, assim, mas, é, o problema é só aquele papo lá que eu tinha te falado de contar pra galera, eu acho que o melhor momento é agora, que eu acho que eu vou contar pra galera. Você vai contar pra galera? Ou você acha que é melhor não contar pra galera também, porque dá pra não contar pra galera, né? Mas é porque todo mundo ali, ó, se você ver pra esquerda tem um par, aí pra direita tem sua mãe, aí ele mais um pouco pra direita tem o Dedé, aí ele um pouco mais pra direita tem o pessoal, e aí nisso eu vou ficando nessas assim, né? Caraca, tá todo mundo com o par, então. É. Ô, nem te abraçando, posso te dar um abraço aqui, de tipo, e aí, beleza? Ô, claro, claro. E aí, beleza? Ô, beleza, suave, viu? Tamo junto. Da hora. E aí, trabalhando muito, o que que tá fazendo? Ah, eu tava trabalhando, aí, tipo assim, eu fiz questão de perder pra vir aqui, né, te ver. Como assim perder? Ué, é que eu tava correndo atrás de bandido. Aí, eu perdi, né? Eu tava com pressa pra vir aqui, cê me chamou, opa, levou aí. Ô, Lê, vamo colocar os pringos nos diz aqui, cê é policial, então? Eu sou até daqui três dias, eu tô de saída. Cara, eu sempre quis ser policial, que sonho, como que é essa vida? Olha, é muito legal, cê prefere dar tiro, dirigir cultura P1, sabe? Tem várias áreas lá, moto. Eu sou da cultura Blitz, eu gosto mais de fazer Blitz. Nossa, é tipo assim, atropa dos carentes, né? Desculpa, com todo respeito. Como assim, não é bom fazer Blitz? Ué, cê só faz Blitz quando cê não tem nada pra fazer, cê fica lá, né? Eu ficarei tanto, mas não. Acho que é por isso que eu não dei certo. Algum de vocês, ô, licença, algum de vocês querem um combo, uma taça de champanhe... Esse aqui, esse aqui cê já aprendeu, certeza. Qual que é seu nome, meu camarada? Meu nome, meu nome é Diogo Leblanc. Já aprendi já, eu lembro dele. Tá fazendo um serviço comunitário aí, patroa. Eu vou querer, irmão, qual que é esse champanhe que cê tá servindo aí? Esse champanhe que é o taça. Também, por favor. Pode pegar a taça aí. Coloquei aqui no bolso aqui um agradinho, viu? Obrigadão, brigadão, viu? Deus te elimine. Nossa, bem delicado. Eu vou falar bem isso aí. De nada, viu? Tamo junto, galera. Obrigada, obrigada. Valeu, valeu. Nossa, tá bem chique, né? É que a gente montou essa estrutura aqui pra comemorar que a galera aí fez uma compra da casa. Essa casa aqui? É. Caramba, parabéns, viu? Não, não. Foi a galera, eu não sei quem foi, não. Ah, tá. Você só tá aqui como convidado também. É, só vim pra colar mesmo. Ó, legal. Achei bem bonita a casa. Diferente, né? Sim, sim. Bom comemorar. Ai, cara, mas vamos falar de planos, vamos falar de planos. O que você tem de plano aí na sua vida? O que você tem vontade de fazer? Vontade de fazer? É. Olha, agora assim, eu queria aproveitar um pouco a vida, sabia? Uhum. Eu fiquei muito tempo só trabalhando, trabalhando. Agora eu acho que eu quero viver um pouco. Uhum. Ter alguém do meu lado, é importante que esteja na mesma sintonia. Eu acho legal isso. Putz, cara, que legal essa ideia. Bateu super, sabe? Você também tem essa ideia? Não, então, como eu já não trabalho muito, né? Eu acabo aproveitando mais esse tempo livre. Mas é muito ruim não ter o tempo livre com alguém, entendeu? Aí eu tava vendo essa vibe aí também. Ah, sim. De ter alguém, né? Uma companhia sempre. É legal, não é? É, não. Mas, tipo assim, por outro lado também, meio que CCLT é legal. Porque pinga um saláriozinho pra você toda hora, né? Peguei uma casa. Opa! É o que? É o que? É, eu acabei de enxergar o copo, muito obrigada. Meu amigo, que esse cara é o pau, meu irmão. A Verusca tá aqui, gente? O que que é morrendo? É. Você tá com quem aqui? Quem é teu pai? E aí, Lele? Eu tava, né? Nossa, você conhece? Que legal. Ela não é namorada do ninja, não? Vixe não, pô. Vestido de amarelinho. Terminou? Ah, sim. Eita, que loucura. Mas ele tá aqui, ele me cargou. Meu Deus, é isso. Oi, Gov, como é que você tá? Tá precisando de ajuda, Gov? Ai, mano. Você sabe que se vier um bandido é flam, 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 flam. Segurar, ó. Nossa, mano. Tá? Eu só tive que tirar o colete, Gov, porque os polis estavam embaçando. Aí eu não posso usar mais. Aí falou, o que você tá de colete? Eu falei assim, pra proteger o Gov. Entendeu? Tá bem, tudo bem aí? Tudo bem, viu? Tudo bem. O que é Gov? Eu também não tô entendendo. Governador. Ah, tá. Entendeu? E aí, ele aí, governador. Eu posso tomar esse copo aí, Gov, pra ver se tá com veneno? Claro, claro. É meu segurança. Toma aqui, ó. A garrafa louca. Isso, tá tomando calor. Essa porra aqui é de uva, viu? Em paz. Qualquer coisa chama, viu, Gov? Fechou. Qual que é o seu nome, moça? Letícia. É? Tudo bem, se tentar fazer alguma coisa contra o Gov. Jamais. É granada de fumaça, flá, flá, e eu mando te matar, tá? Nossa, sim senhor. Boa, 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 boa. Rapaziada, boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, tudo bem? Tranquilo. Essa não. Poxa, eu pensei que era essa, foi mal, cara. Poxa. Que isso? Tô caindo na sua, hein? Agitou, né, o rolê, parece? Me... Aí, você viu? Cara, onde você chega, movimenta mesmo, né? É você, né? Eu não. Não, eu já tava aqui, já tava tudo tranquilo quando eu tava aqui. Ô, carcinha. É porque... Oi, irmão, você acabou de me dar champanhe, tem como ser roletada aqui, pelo amor de Deus? Você quer dar uma voltinha ali pro cano? É, vamos, vamos dar um passeio aqui. Parece que tá tendo champanhe de graça nessa festa, né? O que mais tem é champanhe. Tá distribuindo, tá distribuindo. Ô, Lelê, mas eu vou te falar. Olha... Que vibe, viu, velho? Que vibe. Que sintonia, né? Nossa, que vibe, mano. Eu vou te falar. Eu tenho vontade de ter fazenda, você acredita? Fazenda, criar os bichos assim. Sério? Aí, de manhã, a gente acordar logo cedo, poder cuidar das coisas, né? Dos afazeres. Cordenar as vacas, né? Eu gosto. Você gosta dessa vibe mais natureza? Gosto, gosto. Natureza é bom. É. É um ar diferenciado. É. Vamos começar a pensar, assim, tipo, um planejamento de vida caso a gente... Sei lá. A gente começa a dar certo, né? O que a gente faria nos nossos dias a dias? Nos nossos dias a dias? Tipo assim... Um cara mais travado, sabe? Coração frio, pé no gelo. Você é frio? É. Acredita que eu também sou? Certo. Mas eu acho que assim, a gente se entende, sabia? Uhum. Porque eu... Às vezes as pessoas, elas não gostam de pessoas frias, mas como a gente se entende, não vai ter essa, ai, fiquei magoada, sabe? Tá. Eu acho que vai ser um negócio mais saudável. Show, show. É. Se eu te pedisse pra você me colocar na polícia lá, você conseguia me colocar na polícia? Não, te colocar não dá, né? Eu também não sou tudo isso, não. Eu posso falar com a minha avó, sabe quem é a minha avó? Não, quem que é? A superintendente. Nossa, até arrepiei aqui. Até arrepiou. Nossa, será que ela não conseguia um contato de ficha pra policial, não? Eu sei todos os comandos. Sabe? Fala aí dois que cê sabe. Tablet? B, ó. QAP. É pra falar seu nome e apresentação. QTA pra falar que tô fora. Código 5 pra falar que tá tendo trocação de tiro. Ó. QTH? QTH pra falar sua localização. Tá new. É porque já morreu todos os policiais. Enquanto cê fala, tipo assim... Isso. É... Acompanhamento com três vagas. É porque cê tem mais três oficiais aí pra entrar no meio do B.O. Caraca, cê sabe muito. Cê passava, tá? Tô falando. Cê tá querendo mesmo virar policial? Cara, eu tô pensando muito nessa vida aqui, não é pra mim mais não. Ô, com licença. Mas é bem agora que eu tô querendo sair? Será, velho? Não sei. Chegou, só encomenda que cê encomendou. Cê encomendou alguma coisa? Eu acho que encomendei. Baby, eu tava pensando aqui e queria te convidar pra sair e queria te convidar pra zoar. Ah, sei lá que tal um filminha, dois jantar ou luar. Nossa, que sensacional. O que existe nós pode salvar o mundo. Ainda bem que eu te contei pra corrigir o passado. E se eu tiver passando amor, eu taco um beijo. Você me inspira as canções do meu lado. Tudo fica suave, florida, até o céu tá mais lindo, não existe mais poluição. Até os problemas mais chatos aos domingos, eu assisto rindo se tenho você no meu colchão. Não dá pra entender, você é tão bom. Meu branco bronzeado na cor de bombom. Uma serenata? Te amo, Levi. Te amo muito, Levi Lanik. Que poucos, gente. Calma aí, a serenata era pra mim. É, eu errei. Era uma homenagem. Era uma homenagem pra você. Exato. Pega a mãoz aqui. Pera aí, tu cantou o tempo todo olhando no fundo do olho dele? Não, é porque a música era dele pra você, era uma homenagem. Ah, é pra mim? É. Obrigada, viu? Você merece, você merece. É, literalmente me encomenda, né? Chega, entregou, foi embora. Achei sensacional. Exato. Nossa. Eu acho que eu nunca recebi uma serenata, eu achei muito fofo. Obrigada, viu? É, eu falei que aqui ia ser tudo diferente, né? Eu falei que as coisas... Nossa, eu fiquei surpreendida até. Mano, esses caras de champanhe vai me oferecer champanhe de novo, meu irmão. Não tem rosa aí. Mas... Não tem a rosa aí, não tem? Não tem rosa aí, não tem. Não tem. Fala que ela gosta de rosa lá, chefe Fala que ela gosta de rosa, eita Fala lá com rosa Erraram, achando pedido Meu Deus, você não está de admirador secreto agora Nossa, você é disputada, né, ô Lelê? Sou nada, sou nada Só tá acontecendo isso É porque eu acho que torcem contra o nosso progresso Entendeu? Acho que é a primeira vez que eu vivo isso Isso o quê? Isso tudo, essa pressão Você tá se sentindo pressionado? Não, essa pressão que eu falo De ter esse time de gente Eu tô sentindo que a gente tá sendo observado Essa coisa toda, essa pegada Assim, eu não sei se você viu Ah, você falou, a gente tava sendo observado Desde o começo, né? É, entendi Pode ir me mandar uma foto nossa Essa foto que você pagou 200 mil, né? É Eu acho que eu vou botar um basta nisso Eu vou lhe contar pra todo mundo Que a gente tá tendo esse nosso lance O que você acha? Vamos rotular, a gente tá aqui se conhecendo Oi, Lelê, bom dia Oi, tá aí E aí, Lelê? E aí, gente Você tá bem? Nossa Tô aqui também Tô bem, tô bem E aí, Lelê? E aí, Lelê? Como foi o seu dia? Foi bom, eu recebi uma flor até uma serenata hoje Uma flor pra outra flor, né, Lelê? É, uma rosa pra uma rosa, né? E como que vai, Lelê? E teu sobrinho não, né? Que é madrasta? Oi Madrasta? Uai, o filho do ninja Ah, mano, cadê? Eu não adotei o filho não Ah, eu achei que você tinha adotado Não, não Era o ninja ligando pra mim Eu mandei um aluno pra ele vir aqui Ele tinha uma casa, mas não tinha não? Ele tinha? Vocês não eram já Ah, tá junto? Não, não Tô confundindo Eu acho que ele tava com a outra lá, gente Ah, não, era você A casa era a outra Você é a Letícia do ninja? É, eu é a Letícia do ninja Não, não Não, não Eu sou a Lelê, né? Mudou até o visual Nossa, ela tá bem diferente mesmo De quando eu conhecia Quando ele me apresentou É que agora meus interesses são outros O ninja já apresentou pra bunda aqui O que que aconteceu aí, Lelê? Apresentou até pra sogra O que? Tu tem picada? Por que? Ah, a bunda tá grande Tu esplástica, né? Parece que... Eu tô com o peito cheio, né? Tô gripada Tô gripada Com o peito cheio É É Ainda bem que o ninja já foi, né, gente Ele já tá com outra Ainda bem, né? É, eu já vi A gente tá aqui É Você é a mãe dele Deveria saber, né? Que ele tá com outra Não, não Não só mais uma Mais de uma Tá, duas Três É Não, ele tá maldeu Ele tá maldeu Ele tá maldeu Agora eu vou lhe conversar com a turma dos homens Enquanto as minhas estão conversando aí Vai lá Vai lá É, né? Que bom Atrapalheu Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Gostosa pra caramba Quando tu sentara Ai, caramba E a gente tá querendo botar o leite aí Ai, caramba Tá doida Que porra, né, total Oitsuke Tá no chão? Tá no chão? Eu só falei que ele é um Futebol é foda, meu parceiro Tá ligado? Quem é o, velho? Nossa O que eu quero é com você, ô barbidinha Com você Sempre chega alguém querendo atrapalhar ou falar alguma coisa Não parece que você realmente me quer, não Pô, Todd Você vai me desculpar Pode falar, Levi Fala aí, Levi O assunto era uma parada que pode até atrapalhar aí o assunto de vocês Mas é porque... Ah, não, fica tranquilo já Atrapalharam já Quer que eu volto daqui dois minutos? Vocês terminaram Não, agora você fala, mano Pode falar Não, porque parece que chamaram uma galera aí Pra fazer uma festa Porque falaram que o pau ia quebrar Aí Como assim? Então, tá no seu nome Vai ter uma festa aqui? Com o meu nome? Quem tá chamando é tu Nossa E tu deixou isso? Não, não Eu chamei a responsa Falei que é eu Mas eu tava ali conversando com a Lely E aproveitar o momento que tava vocês dois aqui Eu já queria assumir isso aí pra galera Eu e a Lely, a gente vai se permitir Como assim se permitir? A gente vai começar a se permitir Tipo Dar uns bitoquinhas E você vai falar comigo antes? Ou você vai falar com a galera primeiro? Eu tô falando com você antes Você vai pedir Você vai pedir a mão dela pro pai aqui O pai dela Tipo assim O pai é o caralho Depois de tudo isso aqui Que mané porra de pai, tá louco? Calma, barbizinha Se liga, todinho Eu falei com você Calma, barbizinha Eu te falei Calma Ela tá te botando Eu te falo não Você deve ter entendido errado Eu sempre entendo errado Eu devo ser uma burra Tenho até medo Não, não, não Você falou que tem o que ir alto Tenho até medo Pode se permitir, Levi Pode se permitir, Levi Deixa eu voltar aqui Aí, barbizinha Queria já engatar esse assunto mesmo Pra descontrair E falar que a gente tá pra se permitir Mas tipo assim Não é nada de relacionamento Nem nada A gente só vai se permitir mesmo Entendi Aí você pega ela Pega outras E tudo mais Isso? Não E o barbizinha Não é assim Não é assim que funciona Como é que é? Me explica aí, Levi Pra gente poder, né Ficar por dentro De como funciona O barbizinha Eu já tive muito erro Na minha vida, sabe? E eu comecei a perceber que De acordo com o que você anda É o que você é Então eu comecei a mudar A galera que eu tava andando Que eu tava me prejudicando E comecei a escutar mais A minha galera nova Tipo o Toddynho Esse pessoal assim E aí agora Eu tô começando a entender o feeling E aí era isso que eu tava pra falar Entendi Você tem minha bênção Você tem minha bênção Mano, é porra de bênção, Toddynho Tu fica na tua calada aí Que é melhor Mãe, eu ganhei uma rosa Que fofo E uma serenata Legal Aí sim, você merece Tá vendo? Caraca Pois é Acho que é melhor Foi você, Levi Que fez uma serenata Pra ela Foi Foi o Levi Fique feliz O que? Achei melhor você guardar Essa flor com muito carinho Ah é? Depender de mim Vai dar tudo certo Que? Como assim? Você tá com esse daí? Eu não acredito Que você tá com esse daí É que se depender de mim Você tem minha bênção, Levi Eu nem sei mais O que eu tô fazendo Na minha vida literalmente Meu genrão Meu genrão Eu acho que eu tô sendo feito aqui De piada Você é louco, Barbizinha Você é louco Como assim? Piada? Não, pera Tudo que eu fiz aqui pra você Você tá achando que é uma piada? Você acha que o quê? Vamos soltar foguete Eu vou falar que é prank? Não é Porque você só sabe Falar prank comigo Tudo é prank Às vezes vai soltar foguete Você vai falar que é prank também Nada é prank aqui Mas relaxa, Toddynho Vamos focar aqui no Levi Que eu acho que As intenções dele Estão um pouco melhor Ô Levi, pode continuar O que você tava falando? E aí você vai fazer isso agora? É isso? É, então Aí eu vim aqui Mas nem comentar É só pra avisar A senhora, né? Que a gente tava Pra permitir Se permitir A senhora é respeito, Barbizinha A senhora é velha E aí, ô Barbizinha? Não, tudo bem, ô Levi Eu só peço De você Respeito com a minha filha Tá bom? E é só isso mesmo Show Tá bom? Beleza Tá boa É isso Não, não é benção Tipo assim, tá ligado? É falar que a gente vai se permitir É mais, tipo assim E contando pra galera, né? Que a gente tá Vocês tão trocando ideia Ah, se conhecendo Aí ele veio falar comigo, entendeu? Aí eu falei com ele Que tá tranquilo Só peço Pra ele Respeito com você A gente sempre respeita vocês É E é isso A gente não Tô falando eu, Todd Nossa Caraca E é isso Gente, é só depois Tchau